Qual é a bronca que eu vou mostrar pra vocês? Nós estamos aqui na rua Orlando Calisto, que liga o oratório à região de Vila Alpina. Um asfalto em condição de lixo, verdadeiro lixo. Enquanto essa rua que liga o oratório à Vila Alpina, rua importante, passa ônibus e tudo mais, é um verdadeiro lixo, o seu prefeito Haddad, devagar, quase parando, vai recapiando ciclofaixa, ciclovia, que ninguém usa. Tá aí. Alguém que esteja doente, passando por esse carro, passando num carro, com pedra no rim, meu amigo, vai sair pela boca. É uma das ruas com o pior asfalto que se tem aqui na região de Vila Prudente. Enquanto isso, tá se pensando em recapiar ciclofaixa, ciclovia, no Jardim Independência. É um descaso com você, contribuinte, com você morador aqui, principalmente do São Lucas, de Vila Alpina e região. Olha só, é remendo atrás de remendo, é um lá, o outro lá. Olha aí, olha aí, olha aí, vê se dá, vê se dá. Aí, ó. E por aí vai, e buraco vai. Tá dada a bronca, meu amigo. Pense muito bem, então, em outubro desse ano, quando você vai escolher o novo prefeito de São Paulo. Pense se você quer São Paulo devagar, quase parando, ou se você quer eficiência, você quer competência. Tá nas tuas mãos. Esse é o lixo de asfalto da rua Orlando Calixto, aqui na Vila Alpina, passagem para o Parque São Lucas. A dois quilômetros da subprefeitura de Vila Prudente, que fica na oratória 182, se eu não me engano. Mostrei.